Bom dia, pessoal! Eu apenas acordei e esse cara aqui aqui Joe e eu não sei o que, eu não sei se você vai ter um café ou se você vai sair mas agora nós estamos prontos e estamos prontos para um novo... Hoje vai ter um vídeo tutorial de maquiagem, gente. Vamos lá. Você vai usar essa gota de água Não, aqui, aqui Por que você usa esse glass em casa? Porque eu vou dar uma boa imagem Vem! Desfila-lo! Vamos! Vem! Toma! Tutorial de como limpar o suelo E nada mais que você vai passar na segunda vez que você toma Nós estamos quase morrendo e pegamos o cachorro Olha! 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 Olha que guai! Uuuu! Que guapos! Não, eu não consigo ver isso Olha! Aqui é onde o Tomas vive Nessa place É super bonito aqui Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Não, não! Ele não olhe! Olha lá. O que você disse? Você disse que o que foi? Não, mas... Eu acho que é isso aí. Onde? O seu playground. Eu acho que ele não gostou. Ele tem uma camada. Gente, nós estamos indo agora. Aparentemente, nós vamos ter um café. Mas é 12 horas. Nós não vamos ter um café, vamos ter um café. Não, vamos ter um café. Vamos comer tudo o tempo. Porque eu não tenho um café. Porque eu não tenho um café. Eu não comecei nada para o café. Eu pensei que vamos ter um café. Mas... Aqui é super bonito para tomar uma foto. Você quer que eu vá aqui? Ou aqui? E vamos ter um café. E vamos ter um background. Vocês precisam pensar todos os dias. Porque vocês são muito... Como dizer? Peaky. Não sei. Porque vocês querem uma foto diferente. E não temos uma fotografia particular para tomar uma foto. Nós temos uma foto. Sim. A sua mãe. Minha mãe. Não, mas você não está com sua mãe. Sim. Mas aqui estamos com ela. Sim. Mas eu não vejo sua foto. Então eu não posso dizer se ela é boa ou não. Porque para mim, se você tem uma boa câmera, não significa que você é uma boa fotografia. Sim. Mas ela toma uma boa foto. Eu espero. Olha a boca, Guilherme. Sete. Gente, nós temos aqui uma visão super bonita da cidade. Como, provavelmente, você não pode ver nada. Mas... Na realidade, ela parece super bonita. É muito bonito. Sim. Como dizemos. Não importa o quão gravar, a vista vai ser a mesma. Sim. Mas aqui é super bonita. Oh, meu Deus. É super bonita. Super bonita. Super bonita. E eles não esperam para nós. Não. Eu estava dizendo que é super bonita. Mas aqui é o cemateiro. E, aparentemente, ela tem a melhor vista da cidade. Você quer ir lá? As pessoas que têm uma boa vida. Sim. E isso é... Eu era um cemateiro. Eu era um cemateiro. Imagina, você vai ver... Eu vou ver o meu pai. E você cai, né? Não. E você vai ver o seu pai que está lá. E você vai ver o seu pai que está lá. E você vai ver o meu pai que está lá. E você vai ver o meu pai que está lá. Eu não vou. É muito longe. O que aconteceu? Tá calor, gente. Já tô suando. Andei um pouquinho. Já fiz um pouquinho de sol. Tá fedendo já aqui. E isso é super bonita. E eles vão e... Não precisa esperar. Nós conhecemos todo mundo. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. É muito bonita. Eu acho que é. É muito bonito para tomar uma foto. Como ele. Eu acho que é. Olha a foto. Veja. Veja? Veja. Nós estamos no rio. E Guilherme está limando sua mãozinha. Porque ele está sozinha. Ele está sozinha. E nós vamos lá para tomar fotos. Vem aqui comigo. Não. Por que? Eles estão indo. Eu não confio você. Isso é super bonita. Eu acho que é muito bonito. Participaram. Isso é super bonita. Esse é massimiltor. Com a gente aqui. Eu não acredito que... уже levou uns o presente aqui. E... Eu não sei. Eu estou esmaiando, mas meu cabelo dentro é como... Todo mundo está olhando. Isso dá um desespero. Dá um desespero ver o cachorro assim, gente. Eu não gosto disso. Os meus pais deixaram meu cachorro sem nada. Sem nada, sem... Você sabe, ele caminhando tranquilo. E eu não gosto disso, isso me faz muito nervoso. Porque eu imagino como se ele derrubou na água. Ou ele escapou. Eu não sei, eu não gosto disso. Eu acho que não tem desespero. Tem um pouco desespero lá. Ah, é isso a canontinha? Não, hoje não. Ah, eu espero que possamos ver essa nota. Olha onde ela conseguiu. Gente, dá um desespero isso. O cachorro do meu cachorro? Ela é como uma espada, sabe? Porque ela caia com coisas super rápido e fácil. Se eu faço isso, eu não vou voltar. Agora, bebê, nós temos que caminhar aqui, sabe? Para ir para aquele lado. Oh, meu Deus, ele tirou essa caça lá. Não, Guilherme? Olha essa visão, galera. Olha essa visão. Super bonita. E esse é o rio onde fomos. E esse é o rio onde fomos. Isto é Thumbra? Isso é basicamente... Isto é Thumbra. Olha a Thumbra. Eu preciso encontrar. Essa é a cidade. Run! Start. Super bonita, galera. Nós estamos em algum tipo de parque. Todo lugar. Você pode tirar uma boa foto com um bom fotógrafo. E modelar a foto. Porque nós somos... Você sabe? Não. Gente, ele pegou o jack. Você é muito calor. Então, você é muito calor. Então, um pouquinho, eu sou já está calor para mim. Eu estou sonando para caralho. Vamos ver como você gosta. Talvez... Nós paramos de comer. E nós estamos aqui. Nós vamos comer agora. Porque esse cara é muito calor. Ele não teve café. E ele é caro. Estas são bandeiras. Então, isso é o que vamos comer, galera. O que você entra aí, você tem que comer tudo. É... A carne. Com cheiro. E bacon. Eu também. É muito bom. Eu também. Eu também. Nós estamos comendo. E comendo. E comendo muito. E agora vamos fazer uma camada ao redor da cidade. Vamos, provavelmente... Vamos, provavelmente, para a cidade. Vamos, provavelmente, para o centro da cidade. E... Isso é super bonito. É super bonito. Super bonito. Super bonito. Super bonito. Você quer entrar aqui, baby? Você quer? Sim. Sim, mas é só para a casa. Eu acho que sim. Mas ele disse. Seria super legal chegar lá. E eles decoraram. Com a Natal. Olha, Norma. Olha, Norma. Olha, Norma. Olha, Norma. Você quer um balão, baby? Sim, eu vou para a casa. Olha a esse snowman. Olha a cama. Olha a cama. Você é super legal. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Você acha que é super legal? Você acha que é legal? Nós temos a cama aqui. Vamos lá. Mas isso é patinaje, não? Não. Olha lá, baby. Não é muito legal. Olha lá. Não. Não, é só para os filhos. Ah! Não, não dá para nós. São um moito. Esa é uma espécie de fazer. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma. Uma. Olha lá. É muito comum, certo? Sim. É. É super comum, certo? Ah! Você é tomado. Olha lá, cara. Isso é super bonito. E eu não sei se a pessoa está olhando para mim porque eu estou com ele ou porque eu estou muito feliz. Eu não sei. Ele está sentindo que as pessoas olham muito a ele. Precisa atenção. Eu f***i. Talvez eles assistam nossos vídeos e eles falam, como é que eu estou muito louco para perguntar para uma foto. É uma espécie de março de Natal, olha a Santa, ele é super grande. Vamos ver. Olha os três filhos lá. Gente, aqui é o tempo top. Isso é super bonito. Olha o post office. Aqui estamos, galera. No centro da cidade. Ele não está realmente gostando, certo? Gente, porque é super calor para mim, sabe? Eles estão com o casaco e coisas assim. É super calor. Para mim é super calor. Eu estou esperando muito. O que pode fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é super grande. É super grande. Vamos lá. 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 Gente, vocês vão assim. Vocês vão assim. Vocês vão gostar. Está com bom sabão. Dizem que sabe a jabão. A jabão? Está com bom sabão para mim. Para mim. Para que eu já vou em casa está mais bom. Não. Não. Eu nunca não. Olha, eu já vou com churras. 3 centenas aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para mim não, não. Para mim não, não. Ui. Você vai lá. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai lá. Não. Não, não. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas duas mulheres aparecerão. Não, estou brincando. Ok. Estou aqui. Tem uma porta aberta. Sim, tem uma porta aberta. Aqui está o vento em Bufendor. Super linda. Olha essa pintura, é super linda. O que é essa foto? Não sei. É super linda. O que? É super linda. Super linda. Super linda. Você está cansado, certo, bebê? Você está cansado. Você pode dormir aqui. Você pode dormir aqui. Super linda. E você pode dormir aqui. O que está lá? O que está lá? O New York, o meu papel. A bibliografia. O Washington Open. O que você acha que está aqui? Não acho que está aqui Eu acho que não sei onde está Seguindo Seguindo Seguindo? Não, vamos lá Está aqui O que você acha? Está aqui, eu acho Acho que Eu acho que ele está aqui Sim Ele está aqui, então ele está aqui O que é? Isso é similar ao lugar O lugar Isso é similar ao lugar em que vamos ir amanhã Você está bem Estas coisas estão aqui Estas coisas estão aqui O que? Estas coisas estão aqui Estas coisas estão aqui Estas coisas estão aqui Estas coisas são muito bonitas Casco persa de metal Estas coisas estão aqui 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 Vem aqui, bebê. Não, foi a primeira vez que vim. Você pode saber. Vem. Wow. A sala histórica que eu lembro. Está tranquilo. Você pode ir para a casa? Sim. Você pode ir para o meu trabalho. Minha família está aqui. Está tranquilo. Você gostou, bebê? Sim, é maravilhoso. Foi bom. E o cara que trabalha aqui foi super bom. Ele nos deu ver a nossa sala que estava perto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Dois de caracol. Dois de caracol. Dois de caracol. Nós não tivemos a casa, certo? Porque nós não gostamos de nada que tínhamos aqui. E agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Burger King. O que você pode fazer, pessoal? Nós não gostamos da comida. Na Espanha, mais ou menos, tem comida em todo lugar. Então, você pode fazer nada. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Nós gostamos de muitas coisas aqui. Eu e ele. Não é só nós. Eu não gostamos. O que é isso? 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 Nós estamos indo para casa agora. Porque nós estamos um pouco lindos para ir para o outro lugar. Nós chegamos lá para casa. E... E, desde que nós não gostamos da comida que eles tinham na casa onde eles estavam na casa. O que é o que é o que estávamos, é o que é o que é? Ok. Nós chamá Burguer King. E nós estamos aqui pra jogar. I think. Vamos trabalhar aqui. Temos com o Burger King. Ok. E aqui, nós não ficamos galera. Então nós vamos ter uma boração do mundo. Então, nós vamos ter uma boração. Nós vamos ter uma boração. Nós vamos ir agora na de novo. Tomás está aqui porque os irmãos não vão entrar, então vamos ter para descobrir onde nós vamos ter. Ela vai ter como nós. Talvez nós vamos ter um boração. Talvez não teremos um boração. Talvez nós não irá, talvez não vamos ter. Vamos ver se estamos lá antes de 1h30 Tomás, eu encontrei o lugar e estamos próximos de um trem Acho que esse trem vai para o shopping center, então eu vou seguir o trem Sério? Acho que porque ele está estando a cidade Oh my god, é super legal, imagina se nós podemos ir assim Ah, tem ali Aqui é uma belazinha Dominos Pinto Não ouvi falar Nós vamos para o maior supermercado que é... Nevada E vamos tentar gravar lá, o que mais podemos Então aqui estamos, o mar está lá Mas tem um monte de tráfego aqui Então você não sabe quando vamos chegar Espero que hoje Vamos esperar Mas vamos lá, vamos lá Gente, estamos aqui oficialmente no shopping É que essa câmera não é tão boa assim Ah, me equivoque Mierda Mierda, me equivoque E o Tomás pegou a rua real Aqui, Tomás Não, é linha continua Ah Ah Gente, nós acabamos chegando O pancente está, eu peguei a rua Mas encontramos um lugar aqui Super legal E é o domão de jantar Super bonita E tudo isso É o centro de shopping Não é bonito, porque é bonito não é o domão de jantar É isso Não é bonito Quando eu recordo o shopping Nós estamos dentro, pessoal. Você gostou? Sim, ainda não entrou. Veja essa rua. Veja o quão profundo é aqui. Vamos lá? Vamos lá. Vamos, ok? Nós estamos juntos, bebê. Então, pessoal, nós fizemos algumas coisas na I-Store. E o cara foi procurado aqui primeiro. E depois... Nós passamos... Eu fiz isso de Christmas for Thomas. Nós passamos a coisa e nós passamos... E os caras vêm para nós e... E os caras vêm para nós e... Foi super estranho. Nós fizemos alguma coisa errada, sabe? E a coisa foi... A gente tinha que fazer alguma coisa. A gente tinha que fazer alguma coisa. A gente tinha que fazer alguma coisa, sabe? Eu realmente acho que... O que você acha? Eu tô muito puto que o cara me parou. Eu tô muito bravo. E daí ele ainda olha com cara de cumpra pra gente como se a gente tivesse feito alguma coisa. Mas... Aí ele... Eu tenho certeza. Ele tirava o negócio, colocava o negócio, tirava o negócio, colocava o negócio. Tipo... Cara, você tá vendo que não tem nada aí. Que tá com um ferido. Então... Ele chequeou... A primeira vez... O ticket. E ele viu que nós comprávamos 4 coisas. E na parte, lá estavam 4 coisas. 4 coisas. Então, o que? Ele passou o bar 20 vezes. Você não acertou que não estávamos em Norte, eu acho. Gente... Nós saímos do centro do shopping. Nós não nos lembramos muito, sabe? Porque... Nós chegamos aqui tarde. E fomos rápido, sabe? Sim. Porque o centro do shopping está perto de lá. E ele está quase morto. Então, nós tivemos que... Nós tivemos que fazer tudo super rápido. Mas... Nós estamos felizes. Ele deixou o carro. Sim. E aqui nós estamos. E agora vamos para casa. Eu estou hungry. Temos que comprar um novo carro para a câmera. Porque Guilherme destruiu o carro. Tomás destruiu o carro. Não, não funcionou. Eu não sei o que aconteceu. Mas... Isso funcionou perfeito. Então, galera. Nós vamos para casa agora. E no final é só para ele aqui. F***. 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 Estou desistindo por 5 dias e olha isso Provavelmente vai ficar pior Eu espero, porque eu quero receber prensa Nós vamos dormir agora Sim, vamos postar um novo vídeo e depois vamos dormir, porque amanhã eu vou acordar às 7h e isso é já 1h Nós voltamos do centro de shopping e tínhamos uma pizza de diner Nós não esquecemos, porque estamos muito cansados e tudo isso, então não pensamos disso Depois, jogamos com o meu irmão Esse cara amou a jogar E a primeira vez que eu ganhei, eu ganhei Ele não sabia como jogar E eu ganhei Mas ele ganhei Ele foi sorte Sim, vamos calcular Então, vamos dormir agora, galera Espero que você gostou do vídeo Se você gostou, por favor, dê a like porque isso ajuda a lot E amanhã vamos ir para um super lindo lugar Por isso, vamos ter de dormir E aí, vamos ver no vídeo E aí, galera Tchau, tchau, tchau